Diz, Fernanda, diz o que o seu irmão pode ter feito para você ter o sangue frio de denunciá-lo e expor toda a família a essa dor e a essa vergonha, né? O seu filho atacou o Steve Norton, papai, e agora ele tá no hospital. Aníbal, por que você não me disse nada? Eu acabei de saber, papai. O que você não foi capaz de fazer com o seu marido fez com o próprio irmão. Claro. Eu já sabia que isso tudo ia acontecer. É claro, porque agora finalmente o Judas da família sou eu, não é? Então fez isso pra ganhar esse título? Ai, para com isso, Aníbal, por favor. Na verdade eu fiz isso pra deixar de ser cúmplice. Cúmplice? Do que está falando? Papai, desde menina eu tenho visto o quanto o Camilo, apoiado pelo fato de ser um elisalde, maltratou todos que ele pôde, papai, todos. Ele torturava os animais. E o que você e a mamãe faziam? Nada? Não diziam uma só palavra, papai. Eu vi como ele se esforçava pra tornar a vida do Santiago um inferno, porque não tinha nada que o Santiago quisesse que o Camilo não viesse e pegasse pra ele. E o que você e a mamãe diziam? Que ótimo! Como é esperto o Camilo, como ele é tão inteligente. Vocês não ficavam comemorando as travessuras dele, papai? Ou não é verdade? Você lembra quando ele virou namorado da Érica? Por quê? Porque o Santiago amava a Érica, senão ele nunca teria se apaixonado por ela jamais. E claro, quando ele descobriu que a minha amiga estava perdidamente apaixonada por ele, o que ele fez? Não zombou dos sentimentos dela e se divertiu batendo nela no dia do meu casamento? Disse você lembra? Mas claro que vocês não deram muita importância, porque, imagina, e quanto ao Jacinto, quando o Camilo chicoteou ele. Isso é verdade, papai. É verdade isso. E o pior é que até hoje o Camilo enche o peito dizendo que bateu nele, que ele deixou aquelas cicatrizes que nunca vão sumir, papai. Com a metade dos atos dele, qualquer um dos nossos empregados teria ido pra prisão, sim ou não. Mas é claro, como foi com o Camilo, todos comemoravam e ele continuou abusando, claro. Com certeza. Pois então, no momento o Steve Norton está à beira da morte, em coma, papai. E só porque o seu filho quis provar que ele já é muito crescidinho, não é? Você se dá conta disso ou não, papai? Porque se tivesse sido um dos nossos empregados, o que teria acontecido? Nada! Nada! Mas como quem está morrendo é um homem milionário, é um sócio daqui, agora sim nós temos que nos preocupar, não é? Me perdoa, papai! Eu não posso mais ser cúmplice da sua indiferença com os seus filhos! Eu não! E você! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.